Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que seja. Eu vou fazer a comparação de preço do pacote de confecção de roupa. Aqui são dois pacotes dessa revista, por este valor. Vamos lá. Eu coloquei na sacola pra facilitar. Começar pela primeira peça, uma saia. Veio essa saia, no tamanho P. E tem elástica aqui na cintura. Atrás ela é assim, ó. Tem uma costura no meio. Se eu encontrar, a fotinha vai estar do lado. Próximo item. Veio esse vestido da Quintes. Um tecido bem ótimo. Não tem... Foi cortado, ó. Atrás ele tem esse detalhe, ó. Diferente. Veio a etiqueta aqui da Quintes, eles não tiraram. Bem lindo ele. Próximo item. Veio esse casaco, ó. Da Quintes. Na cor preta, de manga longa. Bem lindo, aí dentro, ó. Outra estampa. E é bem pesado. Tem esse botão aqui. Atrás. Ele é assim, tá fechado. Bem lindo. Próximo item. Veio esse vestido longo, com abertura na cintura e elástico. E também tem bolso, dos dois lados. Essa estampa de manga. E é bem pesado ele. Olha. Bem lindo. Próximo item. Veio esse macacão. Com elástico na cintura, abertura aqui no decote. E ele é dessa marca, ó. Tirou, mas dá pra saber na garíte, ó. Não tem o tamanho, tamanho de GG. 100% poliéstrico. Atrás. Ele tem esse detalhe, essa amarração. Bem lindo. Próximo item. Veio esse casaco, ó. Abertura aqui, ó. Ele é no tamanho M, mas parece ser um G, porque é muito grande. E é bem pesado. Atrás, ele é todo fechado. Se eu encontrar a fotinha, vai estar do lado. Próximo item. Veio esse vestido. Com amarração na alça. Esses botões decorativos. Com essa estampa de um lado diferente. Ó, bem lindo. Ele é da Quintes. Tamanho P. Achei o P muito grande. Acho que é porque é o modelo dele, que é largo assim, ó. Ih, deixou a etiqueta aqui. Então, eu vou botar a fotinha do lado. Próximo item. Veio essa brusa, ó. Com esses botões decorativos. Ele é no tamanho GG. Olha. É um tecido ótimo. Atrás. E é toda fechada. Próximo item. E veio o último item nessa brusa. Bem transparente. No tamanho 40. 100% viscosa. Tem esse detalhe, ó. Nas mangas e aqui no decote. E atrás ela é toda fechada. Então, meus amores. Essa foi a comparação dos dois pacotes. Eu vou estar contando quantas peças eu venho nos dois juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove peças. Então, meus amores. Foi isso. A minha comparação de preço. Eu vou deixar o valor total se eu comprasse no catálogo. Pra ver se valeu a pena ou não. E vocês deixem aí no comentário o que vocês acharam. Se gostaram das peças. Se valeu a pena. E não esqueçam de deixar aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau!